Na tarde desta quarta-feira, dirigentes de duas cooperativas da cidade que se uniram há alguns anos em uma campanha solidária que beneficia entidades da cidade com recursos, discutiram as diretrizes das atrações de encerramento da campanha deste ano, inclusive com o jogo da seleção brasileira de Master no Willi Davids. O clima natalino já está no ar e a solidariedade não pode ficar de fora. Unidos, Cocamar e Sicredi, por meio de uma campanha assistencial, irão beneficiar 350 entidades ao arrecadar 1 milhão de reais conquistados a partir do apoio fraterno da população regional, que colaborou com a iniciativa. Isso aí é gratificante porque a cada ano que nós estamos promovendo essas ações, mais gente está aderindo e mais gente está se colocando à disposição para ajudar. Então é bastante interessante nesse sentido. Em sua oitava edição consecutiva, a campanha solidária Cocamar e Sicredi, que é uma das maiores do gênero no país e que iniciou em julho deste ano, será concluída no dia 3 de dezembro. E uma das principais atrações de encerramento será o Jogo das Estrelas. Dia 3 a gente encerra a campanha solidária com um evento de premiação, com sorteio, etc. Mas ao mesmo tempo temos também o início dos jogos internos da cooperativa com a participação dos craques do passado. E neste caso, solidariedade combina sim com futebol, prêmios e diversão. E para prestigiar o evento é necessário doar um quilo de alimento não perecível, que será revestido para 90 entidades apontadas pelo Provopar. Toda boa ação vem em boa hora. Essa então não se fala porque é época de Natal, com certeza a gente vai fazer a festa de muitas famílias. Então eu queria contar com a solidariedade de todos que levassem um quilo de alimento nesse dia para poder ajudar as entidades assistenciais. É cada vez maior o número de famílias chefiadas por mulheres no Paraná. E aí na sua casa?